Eu vou falar hoje aqui sobre este livrão, que se chama As Metamorfoses da Questão Social, uma crônica do salário, um livro publicado pelo pesquisador francês Robert Castel, em 1996, portanto década de 90, do século passado, mas um livro que ainda guarda muito da sua atualidade, em parte porque é um livro de história, embora não seja uma historiografia, uma história propriamente dita, tem elementos da metodologia, da história, e trata de um tema que é um tema que nos aflige até hoje, que é a questão social, como incluir coletividades que estão momentaneamente ou estruturalmente excluídas das oportunidades que a ordem social oferece. Rapidamente sobre o Castel, o Castel é um pesquisador com uma trajetória complexa, embora seja um livro que é utilizado nas mais diferentes disciplinas, não é um livro de sociologia, não é um livro de história, não é uma teoria social, tem de tudo isso no livro, não é uma teoria, história, um pouco de filosofia da sociedade. O Castel tem uma trajetória que vem da psiquiatria, algumas parcerias com Foucault, algumas parcerias com Bourdieu também. Do Foucault ele manteve sobretudo essa ideia de construir a genealogia dos conceitos, e ele vai justamente construir, nesse livro importantíssimo, as metamorfoses do que ele denomina a questão social. E o que ele denomina a questão social? Ao longo do livro aparecem várias denominações. Numa delas, lá na página 30, ele vai dizer que a questão social é a aporia fundamental sobre a qual uma sociedade experimenta o enigma de sua coesão e tenta conjurar o risco de sua fratura. Então, o livro pode ser lido como uma investigação a respeito da vulnerabilidade das populações que vivem do trabalho, vulnerabilidade que assume diferentes formas ao longo da história. A vulnerabilidade do assalariado marginal na sociedade pré-capitalista, na sociedade medieval-feudal, a vulnerabilidade dos pobres no industrialismo nascente, depois do medievo, dos proletários no início da industrialização, ainda antes da instituição de certos direitos de proteção, que constitui o que ele chama de operários do início do século XX e dos assalariados a partir da segunda metade do século XX até os anos 90, quando ele está escrevendo. Então, trata-se, desse ponto de vista, da reconstrução das aparições de uma condição essencialmente vulnerável e sempre subordinada ao longo da história. E, por outro lado, das respostas dos poderes públicos e nos inícios da história da assistência, ele está construindo uma história da assistência, também de alguns poderes privados, como a igreja, poderosos locais, donos de terra, os senhores feudais, etc., que também traziam assistência por meio da caridade no início, depois do auxílio por parte desses arranjos comunitários, da assistência também por parte da igreja e dos arranjos comunitários e depois da assistência mútua constituída pelos próprios trabalhadores, já no século XIX, e depois a previdência social no século XX. O livro pode ser lido também como a passagem da Gemeinschaft, para Gesellschaft, em que as transformações da condição de assalariado desempenham um papel predominante no argumento. A pergunta fundamental é, então, qual é o limiar da tolerância de uma sociedade, a pergunta atual, de uma sociedade democrática para o que ele chama de invalidação ou desfiliação social? Então, na verdade, ele vai construir uma genealogia dessa desfiliação num longo argumento que tem lá suas 600 páginas e é um livro que eu recomendo fortemente. Só para deixar claro que o que está em questão aqui é que o problema que ele coloca, esse problema da coesão, tem origem, obviamente, no Durkheim. e temos como mudança social, as tensões relativas a ou decorrentes dos processos inevitáveis de mudança social, os conflitos que surgem daí e a integração que vem depois por meio dos processos sociais de proteção daqueles que são invalidados ou que são desfilhados ao longo dos processos de mudança social. Então, é isso. Espero que vocês se animem. Quem não leu deve ler porque é uma obra exemplar, um clássico moderno. moderno.